Queridão e queridona, eu sou o Tamer, Saúdori, nosso eu superior, que nos reúne nessa oportunidade de compartilhamento de saberes. Muito bem, queridão e queridona, separa o seu lápis aí, a sua caneta, o seu bloquinho do Tamer, porque você vai anotar as minhas dicas, insights, etc, etc, etc e tal. Hoje vai ter técnica, técnica! Galera gosta de técnica, hoje tem! Muito bem, começando com a citação, para mudar seus sentimentos, comportamentos e resultados, comece mudando o seu discurso. Então, repetindo, dica do Tamer, para mudar seus sentimentos, comportamentos e resultados, comece mudando o seu discurso. Então, o que é discurso, Tamer? Discurso é o seguinte, gente, é a nossa forma de comunicação com o mundo. Há dois tipos de discurso. A gente usa a linguagem para se comunicar internamente com a gente e a gente usa a linguagem para se comunicar com o outro. Então, você tem dois tipos de linguagem e dois tipos de discurso. O discurso verbal e o discurso não verbal, ok? Então, existe o diálogo interno e o diálogo externo, mas existe o discurso corporal ou não verbal e o discurso verbal. Ambos os discursos utilizam-se da linguagem para comunicar. Nós vamos falar agora especificamente do diálogo interno, do discurso interno, ponto. Que é uma forma de linguagem, é uma forma de comunicação do sujeito com ele próprio. Então, vamos lá. O diálogo interno, queridão e queridona, pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Porque o diálogo interno é um processo de constante feedback, ok? Então, você está recebendo um feedback constante do seu diálogo interno. Seja positivo, seja negativo. Nós somos criaturas linguísticas e utilizamos a linguagem para comunicar pensamentos, emoções, sentimentos e aspirações. Então, lembrando que o pensamento gera emoções. A emoção é um processo mais corporal, é uma resposta corporal. Isso é um tema também para a gente entrar depois. O sentimento é resultado de uma elaboração, de um pensamento. É mais um processo mental do que corporal, digamos assim. E as nossas aspirações. Esses todos são comunicados através do discurso. Para nós e para os outros, como eu disse. O diálogo interno, queridão e queridona, é um processo de identificação mental, provocado pelo pensamento. Então, vamos lá. Pensar. O que é pensar, Tamer? Pensar é usar os sentidos internamente, ponto. Então, a experiência humana é sensorial, queridão e queridona. Então, quando você está em qualquer... O que é uma pessoa em estado vegetativo? É um sujeito que não responde a estímulos sensoriais, ok? Então, você belisca ele, ele não percebe, você fala no ouvido dele, ele não escuta. Enfim, ele não responde a estímulos sensoriais. Pensar é usar os sentidos internamente. É usar o seu sistema, vamos chamar assim, sensorial para dentro. E o diálogo interno é um processo provocado pelo pensamento e de identificação mental. Isto é, as pessoas frequentemente confundem a si próprias com a sua mente, com o seu diálogo interno. Como se fossem uma coisa só. Mas não é. São coisas diferentes, mas, claro, tudo misturado ao mesmo tempo agora. O ser humano é um ser integrado, é um ser sistêmico. Quando a gente diz que são coisas diferentes, é para ficar didático, para você entender melhor o processo. Então, de novo, o diálogo interno é um processo de feedback constante, criado pelo seu pensamento para comunicar a você e, quiçá, para os outros. Primeiro você comunica para si, para depois comunicar para os outros. Emoções, sentimentos, aspirações e pensamentos. O que o diálogo interno não é? Atenção. Diálogo interno não é alucinação auditiva, que é presente, que é um processo presente em casos de esquizofrenia e de psicose. Qual é a diferença do diálogo interno para alucinação oriunda de transtornos mentais? Primeiro eu vou explicar o que é alucinação. Alucinação é ver, ouvir ou sentir o que não existe. Como nós estamos falando de discurso, como nós estamos falando de diálogo, claro que eu estou falando de alucinação auditiva, vírgula, porra, ponto de exclamação. Então, o que é uma alucinação? É ver, ouvir ou sentir o que não existe. É diferente da ilusão. A ilusão é distorcer a realidade. Até eu olho para você, vejo duas, três cabeças, isso é uma ilusão. A alucinação é ouvir o que não existe. Qual é a diferença do diálogo interno para a alucinação auditiva, de novo, presente em pessoas que têm patologias? Como esquizofrenia e psicose. É que o diálogo interno é a voz do sujeito para ele próprio. É ele conversando com ele. Na alucinação auditiva são vozes diferentes. Vozes da família e vozes do salifru. Às vezes o salifru fala não viro do sujeito e o sujeito não sabe quem está falando. Essa é a diferença. Então, o diálogo interno não é alucinação auditiva, ok? O diálogo interno é fruto do pensamento e que consiste na voz do sujeito, isso é, da pessoa, para ela própria. Ela falando com ela. Isso é diálogo interno. Então, de novo, o diálogo interno pode ser o seu maior inimigo, o seu maior amigo e o seu pior inimigo. Neste caso, especificamente, a gente vai falar do seu pior inimigo. Quando o diálogo interno é negativo, quando o diálogo interno interfere negativamente na sua vida e nas suas realizações. Consequências do diálogo interno. Número 1. Escreve aí, querido. Não, querido. O diálogo interno tira você do estado de presença. E por que isso é ruim, Tamir? Por que estar fora do estado de presença é ruim? Porque a vida se dá no agora. A vida se dá no presente. As suas escolhas, as suas decisões são tomadas no presente. São tomadas no agora. Pessoas que sofrem de ansiedade. Por que é sofrer de ansiedade? É sofrer por antecipação. E como é que eu faço para sofrer por antecipação? Eu vou para o futuro. Eu desloco a minha mente do presente para o futuro. Então, os processos de ansiedade nada mais são do que o sujeito viver o futuro no presente. Então, ele está no presente. Ele está no dia de hoje. Na hora agora. No momento agora. Mas ele vive o futuro. Então, olha que merda. Ele está agora, só que vivendo o futuro. Em contrapartida, o depresso, o deprimido, os infelizes, os tristes, em geral, estão no passado. Vivem o passado no presente. Processos de depressão, processos de melancolia, processos de tristeza, são fruto do passado. O foco do sujeito está lá atrás. O foco do sujeito está no passado. Por isso que é importante viver o presente. Número um. Porque as escolhas são feitas no presente. Número dois. Quando eu não estou presente, eu não usufruo a vida intensamente em todas as suas qualidades. Então, por exemplo, uma pessoa que vive em diálogo interno como eu, a minha cabeça não para. A minha cabeça, se eu não prestar atenção, ela funciona o tempo todo. Eu só estou presente 100%. Parece mágica, viu? Parece mágica. Eu só estou presente 100% quando eu estou em treinamento. Eu estou aqui agora, por exemplo, dando uma aula. Fazendo uma live. Então, eu estou 100% presente. Eu não consigo pensar em outra coisa. Fui me treinando a isso, na medida que eu fui dando treinamento na minha vida. Então, eu estou dentro do salão de treinamento. Só existe aquilo naquele momento. Não importa o tempo. Se durar 10 dias, são 10 dias que eu estou focado e que eu não sei o que está acontecendo no mundo. Então, vamos lá. Uma pessoa como eu, voltando, que tem a cabeça muito acelerada, que vive em diálogo interno. Você imagina o sujeito almoçando, fazendo uma refeição, jantando, enfim, qualquer coisa assim. E com a cabeça. Então, o que acontece? Ele está comendo e não está ali. Então, ele não usufrui da presença das pessoas que estão com ele fazendo aquela refeição. E ele não consegue usufruir da qualidade da refeição. Ele come e não sente o sabor, não sente o gosto da comida. Come no automático. Come quem dirige no automático. Então, sair do estado de presença provoca duas coisas. Ou te leva para o futuro, ou te leva para o passado. O futuro provoca ansiedade. O passado, em geral, provoca tristeza. E você deixa de viver a vida. A vida passa e você não vive. Ou você passa pela vida. Porque, de novo, a vida se dá no agora. Vocês estão entendendo? Ou está difícil a linguagem, queridão? Sair do estado de presença impede a concentração do sujeito. Claro. Ele não está aqui. Ele não consegue concentrar no agora. Então, o sujeito que tem transtorno de ansiedade, ele não consegue... Eu estou acelerado demais? Não concentra no agora. Ok? Há atividades que necessitam concentração. Eu, quando estou dirigindo... Hoje, eu tive que ir lá no hotel onde nós fazemos os nossos eventos. E, porra, havia quatro pessoas no carro. Uma falação... Então, eu não posso dizer para as pessoas... Para de falar, é óbvio, né? Porque tem gente que fala para caralho. Nem você pedindo para parar de falar. A pessoa para de falar que a pessoa tem uma coisa. Mas, falando sério, agora... É um exercício que eu tenho que fazer de estar atento. Ok? De estar atento. Então, é assim que funciona. É um exercício meu e não dos outros. Eu não posso perder o meu centro por causa de qualquer estímulo externo. Ok? Então, eu preciso estar concentrado. Para estar concentrado, eu tenho que estar presente. Ok? Eu tenho que estar com os meus sentidos voltados para fora. Sair do estado de presença atrapalha o sono. Claro. Você deita para dormir e você começa. Porra, tem a conta para pagar amanhã. Tem não sei o quê. Eu tenho uma reunião a 10 horas na manhã e eu tenho que acordar cedo. Aí eu entro no processo. De novo, eu saí do presente e fui para lá. O cara não consegue, queridão, queridona, entender o seguinte. Que ele não vai conseguir resolver nada de madrugada. Ele não vai conseguir resolver porra nenhuma noite. E ele precisa estar descansado, ou ela, né? Para resolver as coisas no dia seguinte. Para ter um melhor desempenho no dia seguinte. Ele precisa dormir. Então, se ele estivesse presente, concentrado no ato de dormir, ele conseguiria fazê-lo. Há pessoas... Anota aí tudo isso, queridão. Eu não vou voltar, não, hein? Há pessoas que têm prisão de ventre. Elas vão ao vaso sanitário e mantêm a prisão de ventre porque ela não está ali. Ela está a colar. Pergunte aos professores de educação física. Eu tenho vários alunos que são personal trainers. Na hora que você está fazendo atividade física, você tem que estar fazendo atividade física. Porque você está concentrado. O corpo é um sistema, queridão. Não adianta você estar ali na esteira e a tua cabeça está lá na casa do caralho. Tem que estar tudo aqui. Ok? Então, se liga nisso. Prova com ansiedade, claro. Produz sentimentos de baixa autoestima e de incapacidade. Porque, de novo, eu estou falando. Diálogo interno me tira do estado de presença e, quando eu saio do estado de presença, eu deixo de experimentar a vida, eu entro num processo de ansiedade, eu entro num processo de depressão, de tristeza, enfim, eu perco o que está acontecendo agora. E as tarefas da vida... Há tarefas que necessitam absoluta concentração por questões de segurança. Ok? Então, você está ali, sujeito operando, sei lá, um torneiro mecânico, um sujeito que está operando aquela máquina de moer carne ali no açougue, sei lá, o cara perde a atenção, o braço dele vai ali, sabe? Então, ele tem que estar atento. Há tarefas que requerem atenção. Dirigir requer atenção. E qualquer outra tarefa que você faça, você precisa estar presente. A sua refeição, a sua atividade física, a sua hora de dormir, enfim. Há pessoas... Eu já falei isso aqui outras vezes. Há homens e mulheres que têm problemas sexuais. Mulheres que dificuldades de atingir o orgasmo. E homens, problemas de ereção, por causa de crises de ansiedade. Questões de ansiedade. Ou seja, o cara não está presente. Ele está fazendo sexo e não está ali. O corpo dele está ali, mas a cabeça dele está em outro lugar. Está no futuro. Então, grande parte... Claro que podem ser problemas hormonais, claro. Mas, na maioria dos casos, são questões mentais. São questões de crise de ansiedade. Basta o jeito de estar no agora, que esses problemas se resolvem. Então, produz sentimentos de baixa autoestima e produz sensação de incapacidade, sentimento de incapacidade e atrapalha o sono, atrapalha o descanso. Há pessoas que não conseguem meditar. O que é meditar? É estar presente. O exercício, essencialmente, da meditação é cessar a atividade mental. É cessar o pensamento. Para que o sujeito esteja inteiro, esteja inteira. Qual é o problema do pensamento, queridona e queridona? O pensamento de fragmenta. Compreende? O pensamento fragmenta a energia do sujeito. Do homem, da mulher, da pessoa que está pensando. Então, você vai para lá, você vem para cá, pensa em dez coisas ao mesmo tempo. Aquilo fragmenta a tua atenção e fragmenta a tua energia. Então, a presença é um negócio tão importante. Se liga aí. Há pessoas que têm um estado de presença tão grande, tão poderoso. Eu não estou falando de beleza física. Eu não estou falando de estatura. Eu não estou falando de nenhuma característica, digamos, física. Estou falando da energia do sujeito. Há pessoas que têm uma presença tão marcante que quando ela chega no ambiente, ela emprega no ambiente inteiro. Ela toma conta do ambiente inteiro. É capaz dela entrar num restaurante e chamar a atenção de todo mundo. Porque ela está inteira ali. Toda a energia dela está concentrada. Então, você imagina um estado de potência, todo concentrado. Isso é uma pessoa em estado de presença. É potência concentrada. Então, a pessoa que é presente, ela tem força, ela tem energia. Quando ela chega, ela concentra a atenção nela. É uma coisa impressionante. Se liga nisso. Preste atenção nisso. Como é que se resolve isso, Tamer? Número um. Anota aí. Como é que eu resolvo questões de diálogo interno? Diálogo interno negativo, queridama e queridona. De novo. Eu estou falando de diálogo interno como Seu maior inimigo para mudar, ok? Não como seu maior amigo. Seu pior inimigo. Elimine do seu discurso. Elimine da sua fala interna e também externa. Palavras do tipo. Difícil. Dificuldade. Impossível. Não consigo. Não posso. Problema. Elimina isso. No início vai ser desafiante para você. No início vai requerer atenção. Vai requerer esforço. De novo. Eu vou tornar a dizer. A mudança. Diga do Tamer. A mudança é um processo. Vírgula. Não um fenômeno. De novo. A mudança é um processo. Não um fenômeno. Não existe mágica. Queridão. Queridona. Se você quer mudar comportamento. Você precisa ter atenção. É necessário um esforço inicial. É necessário um gasto. Um investimento de energia inicial. Para você prestar atenção nos processos. Até que você crie um novo caminho neurológico. Até que isso se estabeleça. E você reprograme a sua mente para funcionar diferente. Requer um pouco de esforço. Ok? Até que fica natural. Vocês não vão me ouvir dizer. E quando eu digo é consciente. Ok? Quando eu digo é para as pessoas entenderem. Por qualquer razão. Como agora. Mas as palavras dessa natureza. Eu já tirei do meu vocabulário. Há muito tempo. Ok? E pode ser que exista gente tão negativista como eu era. Aliás tinha sim. Eu conheci uma pessoa que era mais negativista do que eu. Mas eu tinha um foco no negativo. Que puta merda. Nem eu me aguentava. Ok? Então se liga. Elimina isso da sua fala. Elimina coisas do tipo. Sentenças do tipo. Estou correndo atrás. Seja do que for cara. Entendeu? Seja do que for. Estou correndo atrás do sucesso. Estou correndo atrás do não sei o que. Estou correndo atrás do prejuízo. Pode parecer apenas uma questão semântica. Queridão. Queridão. Nem você acredita no que você quiser. Ok? Eu estou trazendo um modelo. Estou trazendo uma proposta. Você aceita ou não. Acredita ou não. Fique absolutamente à vontade. Eu não vou nem entrar no mérito do porquê isso. Ok? Então se eu estou correndo atrás, cara. Ok? É aquela história. O Brasil é o país do futuro. É a mesma coisa. É amanhã. Ele nunca chega. Morou? É uma coisa que não faz presente. Porque se eu estou correndo atrás. Quem sabe? Todo dia eu estou correndo atrás. Eu estou correndo atrás. Porra. Não chega nunca. Não para de correr nunca. Caralho. Eu estou a vida inteira correndo atrás de alguma coisa. O conceito é esse. Coisa do tipo. É ruim de pegar com a mão. Eu tive um amigo. Essa é clássica. Eu tive um amigo muito querido na minha adolescência. O pai dele era uma figura queridíssima. Queridíssima. E ele me conheceu, enfim, adolescente. E aí eu comecei a trabalhar. E ele era cliente. Eu trabalhava naquela ocasião numa rede de postos de gasolina. Enfim, era uma empresa grande que fazia serviço jurídico, etc. E ele era cliente nosso. De vez em quando ele ia lá. E quando eu o encontrava, ele dizia, ô tio fulano, que era o pai desse meu amigo. E ele dizia, como é que está o senhor? Ele dizia, meu filho. Eu nunca esqueci isso. Meu filho, eu não estou bem como você. Não. Eu não estou bem como você, mas estou melhor do que mereço. Eu morria de rir, né, cara? Uma figuraça. Mas, porra, olha essa sentença, gente. Eu não estou bem como você, mas estou melhor do que mereço. Cara, eu não acho que estou melhor do que mereço, porque eu mereço muito mais. Eu sempre estou merecendo muito mais, ok? Não quer dizer que eu queira. Não quer dizer que eu queria ir além do que eu estou. Mas eu mereço o universo, cara, porque eu faço parte desse universo que é abundância, que é rico, que nos dá tudo em abundância. Então, por que eu não sou merecedor, né? Então, pode parecer uma coisa romântica, pode ter um quê de romantismo aí, mas tem uma crença nefasta. Que ele dá o que ele dá na atenção. Jamais, nunca amaldiçoe ninguém. Número um. Para de amaldiçoar e para de praguejar. Eu adoro amaldiçoar os outros. Eu adoro. E eu fico agadado de amaldiçoar os outros. Mas pergunta se eu faço. Não faço. Não faço. Porque a primeira coisa... Por que eu digo que adoro? Porque faz a catarse, né? Faz a catarse. O cara te irrita, te deixa no estado, e você já... E a puta que... Aí você começa. Ó, olha só. Por que, Tamer? Vamos lá. A palavra tem poder criador. Eu não sei a sua religião. Eu não sei qual é o seu credo. Eu não sou cristão, para você saber se você está chegando aqui agora. Mas a Bíblia é um livro filosófico profundo para mim, na minha opinião. Então, se você conseguir abster-se do dogma, abster-se da letra e focar na filosofia profunda que há na Bíblia, você tirará grandes ensinamentos. Então, eu vou citar um versículo bíblico que está no Evangelho de João, que é o quarto Evangelho da Bíblia. É o quarto livro do Novo Testamento, o quarto Evangelho. Primeiro versículo, primeiro capítulo, diz assim... No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Então, atenção, claro que o evangelista se referia a Jesus como verbo. Teologicamente, o verbo é Jesus. Mas como nós não estamos no contexto teológico, como isso não interessa para nós aqui, o verbo é a palavra. As coisas foram criadas pela palavra. Todas as tradições antigas, a cabala judaica, o africanismo, todas as tradições antigas usam a palavra como poder. A oração que nós perdemos, o conceito verdadeiro de oração, a oração hoje é mais uma vã repetição. A oração tem um poder de criação das coisas pela palavra. Então, mais do que rezar ou orar no pensamento, é preciso verbalizar. Nós perdemos isso, a gente perdeu muita coisa profunda. Mas a palavra tem poder criador. Sobretudo, não é no sentido mágico da coisa. E eu vou citar de novo a Bíblia. A fé vem pelo ouvir e ouvir. O que é fé, é crença. O que é fé também é crença. E qual a importância da crença? A crença governa o nosso modelo de mundo. Então, eu vou voltar. A fé vem pelo ouvir e ouvir. A palavra é de Deus. Então, você vai construindo as suas crenças a partir das coisas que você ouve. Você ouve de pai, você ouve de mãe. Se você se converte em alguma coisa, em alguma religião, é pelo ouvir, não é por outra coisa. Primeiro é pelo ouvir. Então, a palavra tem poder. A palavra tem força. Sobretudo, se ela for dita com emoção. Se aquilo sair do fígado, queridão e queridona... Puta que pariu três vezes. Não é possível. Ok? Porque a emoção é composta de magnetismo. Então, você imagina... Então, mais do que você lançar uma maldição para os outros, você atrai aquilo, porque é magnetismo. E aquilo está saindo de dentro de você, cara. Antes de chegar lá, está saindo aqui. Por isso que nesses filmezinhos que tem bruxaria, que tem feitiçaria, eu me lembro de um... Eu era criança, via uns filmes aí das mil e uma noites, etc. E a bruxa, sempre que ia acontecer com a bruxa, sempre que ela lançava um feitiço violento, daqueles fuderosos, ela perdia um pé. Ela perdia uma orelha. É uma metáfora para dizer o seguinte. Cada vez que você amaldiçoou alguém, cada vez que você projeta uma maldição sobre alguém, aquilo vem primeiro para a sua vida, porque aquilo sai de dentro de você. Então, primeiro a se fuder é você. A palavra tem frequência vibratória, ok? Então, de novo, pensamentos e palavras produzem emoções e sentimentos, ok? Eu vou dar dois exemplos aqui. Se procura aí na internet. Existiu um homem que morreu agora há 3, 4 anos, talvez, chamado Professor Masaru Emoto. Esse homem era um curador. Ele trabalhava com cura. Está me faltando a palavra. Ele era terapeuta, ok? Terapeuta. E esse cara trabalhava com água, o que a ciência ignora, desvaloriza, desacredita. E o que esse cara começou a fazer? Ele começou a expor a água, moléculas de água, a determinadas palavras e a determinados sons e imagens. E aí ele pegava essa água, essa gota d'água, por exemplo, congelava e examinava a aparência disso em microscópio. Então, o que ele percebeu? Que expostas a palavras positivas e a determinados tipos de música, as moléculas da água tinham um determinado comportamento. Elas se agrupavam e formavam desenhos bonitos. Quando as palavras eram de maldição, eram malditas, as moléculas de água se fragmentavam. Claro que ele foi detonado pela comunidade científica, que é burra. Que é burra. Porque, atenção, para o professor Masaru Emoto não funcionava. Mas agora a ciência já provou que vinhedos da Itália e vinhedos do Brasil utilizam música clássica para produzir bons vinhos. Eles botam lá as uvas para escutar música clássica que produzem bons vinhos. Porra, está na mídia. Procura aí que você vai ver. Células tumorais. Acabou de ser feita uma pesquisa por uma médica respeitável. Células tumorais morreram, regrediram, expostas à quinta sinfonia de Beethoven, que não regrediram, por exemplo, expostas às músicas de Mozart. E aí? Eu não sei, cara. Frequência vibratória. A ciência já provou. Há uma professora brasileira em Curitiba de educação física. Com base nos estudos do professor Emoto, o que ela fez? Ela pegou as crianças da sala dela, professora de adolescentes, crianças e adolescentes. Ela pegou dois potes de arroz cozido. E ela pediu para... Era o pote do amor e o pote do ódio. Ela nominalizou assim. O pote do amor e o pote do ódio. E as crianças tinham que vibrar palavras e imagens e sentimentos positivos nesse potinho aqui de arroz. E nesse outro aqui, palavras de ódio, palavras de maldição. Sabe o que aconteceu, queridão, queridão? Esse pote do amor fermentou naturalmente. Esse aqui embolorou. O do ódio, da tristeza, etc. Da melancolia, da maldição, embolorou. E as crianças tiveram um puta insight. As crianças perceberam. Se você procurar aí na internet... Eu tenho todos esses links aí, enfim. Nos meus treinamentos eu disponibilizo. Procura aí na internet. As crianças entenderam com esse experimento dessa professora, no Brasil, de novo, em Curitiba, que aquilo que elas dizem tem influência naquilo que elas sentem e tem influência naquilo que elas realizam e na relação que elas têm com os outros. O problema é que a ciência não acredita. Então, técnica número um. Mude a sua linguagem. A começar pelas coisas que você diz para si mesmo. Ponto. Exclua do seu vocabulário palavras negativas, palavras que remetem à incapacidade, que remetem à baixa autoestima, que remetem à dificuldade. Técnica número dois. Presta atenção. Então, vamos lá. Se você prestar atenção, você vai ouvir o seu diálogo interno. Você vai escutar o seu diálogo. Então, anota aí. Ouça o seu diálogo. Presta atenção no seu diálogo. O seu diálogo terá. Se você conseguir ouvi-lo, e você vai conseguir, é só prestar atenção, porra. É só você parar e escutar para dentro. Ao invés de você escutar para fora, então, de novo, pensar é usar os sentidos internamente. E o diálogo interno é fruto do pensamento. Então, quando eu estou em diálogo interno, eu estou pensando. Eu estou usando os sentidos para dentro. Então, você vai prestar atenção no que você está ouvindo. Se você conseguir ouvir o seu diálogo interno, você perceberá que ele tem um volume. Ele tem uma velocidade. Ou ele é baixo ou ele é alto. Ele tem uma velocidade. Ele tem uma tonalidade. Ou ele é grave ou ele é agudo. Ele tem qualidades, ok? O que você vai fazer? Você vai alterar as qualidades desse diálogo interno. Por exemplo, de novo, o diálogo interno negativo, ok? Se ele é muito acelerado, você vai reduzir a velocidade do pensamento. Porra, também eu consigo fazer isso. É claro, porra. É você que cria o diálogo, caceta. Se você cria, se você está criando daquele jeito, você pode criar de outro jeito. Você pode alterar a maneira como você ouve, ok? Mais importante do que o que você ouve é como você ouve. Então, o que você vai fazer? Mexe na velocidade, por exemplo. Vai reduzindo a velocidade da fala. Reduz o volume. Eu gosto, quando eu estou trabalhando com alguém, eu reduzo a zero o volume. Diálogo interno, eu reduzo a zero. Eu vou diminuindo e diminuindo até reduzir a zero. Se o diálogo é grave, você transforma ele em agudo. Se ele é agudo, você transforma ele em grave. Agora, atenção. Uma dica aí. Atenção. Você vai fazendo... Isso é muito importante, hein? Você vai fazer de etapa por etapa. Por exemplo, vou mexer no volume. Eu vou abaixar o volume. Se você perceber que piorou, se o diálogo interno piorou, se a sua sensação piorou, você volta para o volume normal. Aí você vai partir para a velocidade. Ele é rápido, por exemplo. Você diminui a velocidade. Não melhorou. Eu volto para a velocidade. Isso é só para você entender a estrutura, queridão. Vai mudar, ok? Não tem como não mudar. Pode ser que um elemento não mude. Mas a atuação nessa porrada de elemento que eu estou citando vai mudar o diálogo. Eu não tenho dúvida. Pode escrever aí que eu assino, ok? Agora é importante. Eu preciso te dizer, porque eu não estou aí te guiando. Você mexeu, piorou. Você volta. Aquela história, né? Estou em A, tem que chegar em B em uma hora. Porra, deu... Uma hora eu não cheguei em B, eu volto para A, cara. Tem alguma coisa? Estou no caminho errado, ok? Muda o tom. Se é grave, eu boto agudo. Se é agudo, eu boto grave, ok? Agora, mais poderoso ainda é o seguinte. Distorça o som. Distorça o diálogo. Imagina quando você bota... Eu não sei como é que se faz isso hoje, né? Mas antigamente, não muito antigamente, porque eu não sou tão velho aí. Distorça. Antigamente tinha uns LPs que você fazia o quê? Você... Eles funcionavam com uma agulha, né? Tinha uma agulhazinha que virava aquela merda, girava ali, tocava música. Quando você segurava um pouquinho o disco, ele dava uma distorção. É o que você vai fazer, ok? Distorça o som. Isso é muito poderoso. Ou simplesmente desligue. Vai lá e pá, desliga. Ok? E finalmente, a técnica número 3. Vou dar a terceira técnica. Você vai usar o que a gente chama de dissociação. Como se você pudesse ver-se de fora. Como se você pudesse ver quem é que fala com você. Porque você não é a mente, ok? Atenção. Você não é a mente e você não é o corpo. Então você vai sair, você vem para fora. Como se você pudesse observar. Assista ao filme Quem Somos Nós. É um filme já de, sei lá, 13, 15 anos. Assista ao filme Quem Somos Nós. Você vai entender o que eu estou dizendo, ok? Vem para fora, dá uma dissociada e observe quem é que está falando para você. Por quê, Tânio? Por que isso é importante? Por que, queridão? Atenção. De novo pela terceira ou quarta vez. Quem cria o diálogo é a mente, ok? Quando você dissocia, você vai perceber que quem fala não é você. Isso é foda. Isso é poderoso. Você vai perceber que quem fala não é você. E aqui, quando você está dissociado da sua mente, é aqui que você ouve o seu coração. É por isso que o nego medita. O cara medita para acessar o pensamento. Porque quando você acessa o pensamento, você acessa o seu coração. Você acessa a sua pessoa de base. Você acessa a sua essência. Porque você consegue separar a sua mente do seu coração. Da pessoa que você é. E por isso o coração não erra. Porque o coração não está envolvido em processos mentais. É por isso que eu digo que para você achar o seu caminho, é só pelo caminho do coração. Você só acha o seu caminho se você escutar o seu coração. Quando você não escuta o seu coração, você se fode todo. É claro que eu não estou dizendo para você tomar atitudes como se fosse um idiota. Não é isso. Você precisa ter bom senso. Obviamente. Mas, sempre que você toma uma decisão, pautada ou pautada, só na mente, a chance de você se estrupiar, queridão, queridona. Eu tive uma experiência, já contei, vou contar de novo. Há dois anos, que me fodeu de verde e amarelo. Eu estou comendo terra, areia até agora. Sabe aquele, como é que chama? Aquele tubo que você toma na praia, que te joga lá do outro lado. Você come, como é que chama? Cachote. Que você come três quilos de areia. Quando veio a porra, não viu nem de onde veio a porrada. É assim que eu estou até agora. Está melhorando. Mas, porque eu tenho que me fuder mesmo. Porque eu já sou tão conhecedor disso que eu estou dando aula dessa porra. E eu deixei, e o meu coração está dizendo, não vai, não vai, não vai. E a minha mente vai, vai que vai ser sussurro, vai ser do caralho. E o sussurro eu estou me fodendo até hoje. Porque eu me associei à mente. A mente é perigosa. A mente se distrai. A mente constrói uma visão de mundo que não necessariamente tem base na realidade. Isso a gente vai falar outra hora, eu já cansei de falar isso aqui. O seu coração não se engana, ok? Então quando você consegue fazer esse, é um exercício. Você quando consegue fazer o exercício de dissociar a sua pessoa de base da sua mente, é a chance que você tem de ouvir o coração. Porque enquanto você está no futuro, no passado, e não sei o que, elaborando, que ele, não, queridona, você não vai acessar o coração nem que a vaca puça. Se o diálogo interno for, como é que chama, positivo, poderoso, você já tem as ferramentas para potencializá-lo, ok? Muito bem, hoje nós estamos falando sobre o seu maior inimigo na hora de mudar. Eu até mudaria aí, o seu pior inimigo, o seu pior inimigo na hora de mudar. Então hoje nós falamos, até agora, aguenta aí que ainda tem dica. O que é o diálogo interno, o que não é o diálogo interno, as consequências negativas do diálogo interno e como alterar o seu diálogo interno, ok? Monique Fernandes, queridona, como eu faço o meu cérebro entender que a hora de dormir se desperdi, filho da puta, você tem que dormir, seu arrombado. E ele vai entender. Tem que criar um novo caminho neurológico, ok, queridona? Então há todo um passo a passo, porra. Você precisa beber água duas horas. Se tiver que beber água, duas horas, no mínimo, antes de dormir e não em cima do sono. Desliga essa porra desses negócios, essas coisas, iPhone. Desliga isso. Acaba com essa merda. Eu tive um professor de psiquiatria, ele não tinha telefone no quarto. Ele era veemente... Telefone não, porra. Caralho, quando tinha smartphone. Era televisão. Ele era veementemente contra a televisão no quarto. Então retira, segundo os médicos, né? Eu não sou médico, mas até aquela luzinha da televisão, aquela luzinha vermelha, ela interfere na produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então há todo um passo a passo. Há todo um ritual. O ser humano é um ser ritualístico, queridona. O ser humano é um ser ritualístico. Então há todo um ritual para você ensinar o seu cérebro a dormir. É claro que no primeiro dia não vai ser sussurro, mas depois que você estabelecer o caminho neurológico aí, sei lá, uma semana, duas, um mês, no máximo, você já está dormindo sussurro agadada e gostada. Tem como ter depressão e ansiedade juntos? Tem, queridona. Tem. Aliás, pesquisa aí que você vai ver. A síndrome do pânico, que é um transtorno de ansiedade, é, em geral, precedida da depressão. O sujeito, precedido, precedido. O sujeito entra no processo de ansiedade, aí ele deprime e daqui a pouco ele entra na síndrome do pânico, ok? Então é possível. Aliás, em se tratando de pessoas, dica do Tami, se a resposta é pode, a pergunta sempre é pode. Dica do Tami, em se tratando de pessoas, se a pergunta é pode, a resposta sempre é pode. Depois você se fode, mas é isso aí. Viu, queridona, queridão? Citação. Saia da zona de conforto, busque novos desafios e encare as mudanças com coragem e determinação. Saia da zona de conforto, busque novos desafios e encare as mudanças com coragem e determinação. Eu peço ao senhor e à senhora, encarecidamente, que pode usar as minhas dicas do Tami, eu trago, as trago para você, ok? Como faz para ser aluno? Nós temos treinamentos, nós damos treinamento há 18 anos, queridão, queridona, 18 anos. Nós temos uma experiência de 18 anos. Já dei aula em faculdade, em nível de graduação e pós-graduação, já atendi em consultório, tenho uma vasta experiência e tenho 36 anos de experiência em desenvolvimento humano, de uma forma ou de outra. e nós temos quatro treinamentos presenciais que aconteciam até o advento do Coronga. Mas se liga, se liga, se liga, porque eu estou trabalhando, eu com a minha equipe, na formatação de um treinamento online, que é nada mais, nada menos, do que a reunião de todos esses anos de trabalho e de experiência que eu vou trazer para o ambiente... Como é que chama? Digital. E aí você vai ficar agadado e agadada porque os meus presenciais continuarão. E daí depois eu explico. Estou trazendo um conteúdo. Posso garantir para você, queridona, queridão, que eu estou trazendo algo que não existe, ok? Queridão e queridona, muito obrigado por você que me acompanha, muito axé na sua vida, muita luz, salve Jesus, salve a luz, salve a força e salve a fé. Grande abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho